E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando. E é, olha só, eu tô de volta aqui na Best Buy. Na verdade, olha só, com a mesma camiseta ainda. Na verdade é o seguinte, pessoal, hoje eu tô gravando vários vídeos pra vocês, por isso que eu tô aparecendo aí com a mesma roupa em vários vídeos. Valeu? Entrando agora aqui na Best Buy, porque esse vídeo você vai conferir comigo aqui o preço dos celulares da Apple, os iPhones. Vamos ver também celular barato aqui na Best Buy e os computadores. Valeu? Então se você já gostou desse vídeo aqui, vai deixando o dedão no like, ativa o sininho e se inscreva. Mas ativar o sininho é importantíssimo pra que você possa receber a notificação toda vez que eu coloque um vídeo novo aqui pra você. Valeu? Desde já eu agradeço você que já tá aí sentado assistindo, deixando o like, se inscrevendo. Bora pro vídeo. Já vamos começar aqui então com os celulares, principalmente aqui os celulares os mais baratos. Já vamos direto então pros preços deles. Olha só que legal, celular da Blue, R$ 54,99. É um celular barato, viu? Da marca Blue. E aí, vocês conhecem a marca Blue? Não conhecem? Como que é? Olha só, bonitinho, smartphone por R$ 54,99. Aqui a gente já tem um outro da Blue por R$ 129,00. Olha só, azulzinho escuro. Muito bonito também. Uma opção aí com um precinho bem em conta. Aqui do lado, outro Blue por R$ 99,00. Olha só, que lindão atrás. Outro smartphone bem baratinho aqui. Aqui teria um Nokia por R$ 59,99. Teria, mas vocês viram que até o mostruário já acabou. Aqui do lado, por R$ 149,00, um Moto E6 Black. E aí, galera que gosta de Motorola? Eu não conheço muito, nunca tive. Não sei dizer. Olha só. Vou tentar ligar ele aqui. Tá aqui. O smartphone da Motorola, o Moto E6 Black por R$ 149,00. Aqui do lado tem um Moto G7 por R$ 179,00. Quanto custa um Moto G7 aí no Brasil? São bons, pessoal. Celulares da Motorola. Aqui do lado, mais um Moto G7 Power, 32 GB. Olha só. Uma tela bem bacana atrás também, bem bonito. Celular grande, R$ 119,00 apenas. É muito barato. R$ 119,00, um Moto G7, 32 GB de memória. Aí tem de R$ 249,00, R$ 399,00, que é o Moto Z4. Olha só aqui o Moto Z4. Bem fininho. Acabamento em aço escovado. Assim, bem legal mesmo. R$ 399,00. Voltamos pra cá, então, por R$ 179,00. Outro celular aqui da Blue. Esse aqui é o Blue V9 desbloqueado, tá? Todos os celulares aqui são desbloqueados. Um Sony, Sony Xperia, R$ 349,00. E o Blue de R$ 54,99, que hoje é o celular mais barato aqui na Best Buy. E olha só aqui, pessoal. Sem perder muito tempo, já vamos mudar de prateleira pra mostrar pra vocês os smartphones aqui da Google. Olha só, R$ 399,00. Google Pixel 3 com 64 GB. É esse aparelho aqui. O valor dele é R$ 399,00. Também não conheço os celulares da Google. R$ 379,00. É o Google Pixel 3A XL. Olha ele aqui. LG, o LG Fit, 32 GB desbloqueado. R$ 299,00. Olha só aqui. Outro LG, o estilo 5, R$ 229,00. Os preços... Como estão os preços, pessoal? Não sei o preço do celular no Brasil. Não sei se aqui tá caro, se tá barato. Aqui, eu já conheço um pouquinho mais. Um Samsung Galaxy S8, R$ 399,00. Eu acredito que no Brasil não deve ser esse preço. É um Galaxy S8, 64 GB desbloqueado por R$ 399,00. Aqui já tem um Galaxy Note 10 com 256 GB. É bastante espaço de armazenamento. Ele tá R$ 949,00, galera. Olha só ele aqui. Cromado. Muito lindo. Inclusive, este celular que está filmando, esse vídeo aqui pra vocês é um Galaxy Note 8. E esse que vocês estão vendo aqui é um Note 10 por R$ 949,00. Olha só, galera. Agora aqui do lado a gente tem um Galaxy S10 com 128 GB de memória por R$ 749,00. Olha só que lindão. Fundo azul. Top demais. Aqui, um Galaxy S9, 64 GB, R$ 499,00. O que vocês estão achando dos preços? E aqui, o famoso J7. 32 GB por R$ 249,00. Desbloqueado. Olha só ele aqui. O que vocês me dizem dos preços? Tá compatível aí com o preço do Brasil? Tá caro? Tá barato? Coloca aí nos comentários. Vimos, então, já pulando aqui pra prateleira do lado, onde tem aqui o Galaxy S10. Olha só. Branquinho. Super lindo. Vamos encontrar o preço dele aqui. R$ 899,00. É o Galaxy S10. Aqui do lado tem o Note 10 com 256 GB. Celular fantástico. Tem uma câmera muito bacana. Esse daqui também. R$ 1.099,00. E aqui, o S10 128, versão menor. O Mini. Olha só a diferença de tamanho entre os dois. O valor dele sai por R$ 799,00. R$ 100,00 a menos do que o maior. E é claro, pessoal, que nós vamos mostrar também aqui os iPhones. Hoje não tem muito modelo disponível aqui pra gente poder mostrar. Olha só. Alguns aqui já foram retirados, mas tem três aqui. Vamos começar aqui com o iPhone XR. R$ 499,00 é o valor desse iPhone aqui. Olha só. Branquinho. R$ 499,00. O iPhone XR. O iPhone XS. Olha só que bacana. R$ 799,00. Nunca tive iPhone. Nunca tive iPhone. Tô pensando aí, de repente, trocar meu telefone pro próximo. Por um iPhone. Quem sabe? Esse daqui é o XS e ele tá saindo R$ 799,00. Já aqui do lado, olha só. É o iPhone XS Max. O valor dele. R$ 899,00. Esse aqui é o Gold. Olha só que lindão. Show de bola. Realmente é um telefone lindo, lindo, lindo. Aqui não tem o X. O XI lançamento. Obviamente ainda não chegou nessas lojas aqui. Somente na loja da Apple. Olha. Aqui um iPad Pro. O valor dele, R$ 1.149,00. A versão top, mais completa. Partindo aí de R$ 799,00 a versão Basic. Se dá pra dizer assim, né? Que o iPad tem uma versão básica. Aqui o iPad Mini tem a versão de R$ 399,00. E a de R$ 549,00. Olha só. Esse aqui é o Rosé. Apple Watch. Apple Watch. Aqui. R$ 349,00. R$ 379,00. E R$ 449,00. Apple Watch Series 4. Vai depender aí do modelo que você escolher. Aqui, com a pulseirinha rosa aí pras meninas. Top. Lindo. Demais. Eu digo pras meninas, mas lógico. Aquele menino que também gosta de usar. Tá aí. Ele por R$ 199,00 ou R$ 299,00. Vai depender aí da versão que você escolher. Muito bacana esses Apple Watch, né? Vocês aí, os celulares, os baratos, os caros. iPhone, Samsung, Google, Motorola. Tinha até celular da Blue por R$ 54,00. R$ 59,00. Acho que era R$ 54,00, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui também os computadores. Vamos dar uma olhada aqui nos preços dos produtos de informática. Dos laptops. Vamos lá, então. Passando aqui, então, com esse laptop aqui da Lenovo. Pra quem tá procurando o preço. Olha isso, gente. R$ 129,99. Esse Lenovo com tela de 11.6 polegadas. Olha só. Que legal. Apenas R$ 129,00. É muito barato. Aqui do lado já tem o HP. Laptop com tela de 11.6 também. Por R$ 209,00. Olha esse tecladinho. Muito bacana. Branquinho aqui atrás. Bem portátil aí pra caber na bolsa, na mochila. Muito legal. Aqui, por um pouquinho mais, R$ 229,00, tem um HP Stream. Laptop com tela de 14 polegadas. Ele tem aqui um processador AMD A4. 4 GB de memória, 64 GB de HD. Ele tem uma placa de gráficos aqui, AMD Rhythm R3. E o sistema operacional dele é um Windows 10. Azulzinho, da HP. Olha só. E o valor dele, R$ 229,00. E já aqui do lado, olha só, uma fileira de opções aqui. Com preços pra todos os bolsos. Vários modelos. Começando aqui com esse Lenovo. Laptop de 15.6 polegadas. Ele tá R$ 521,00. É um processador Intel 8, oitava geração. Core i5, 8 GB de memória. 128 GB aqui de HD. Placa de gráficos dele. É uma Intel Ultra HD gráfico 620. Sistema operacional Windows. Olha só que top. Todo acabado aqui em aço escovado. Bonitão mesmo. É um Lenovo. Show de bola. Aqui do lado, R$ 279,00. É um Lenovo também. Core i3, 4 GB de memória. 128 GB de HD. Aço escovado num tom azul. Aqui um pretinho da Lenovo. 4 GB de memória. Tela de 15.6. Processador Intel Pentium. E HD de 500 por R$ 219,00. Aqui um laptop também um pouquinho mais caro. R$ 549,00. Tote Screen com tela Tote. Vamos ver se é Tote mesmo. É, Tote mesmo. Olha só. Muito bacana. Olha aí. O valor dele é R$ 549,00. Está com R$ 100,00 de desconto. Ele era R$ 649,00. Aqui do lado, 14 polegadas. Também Tote Screen. Por dizer, R$ 299,00. E ele também é Tote, galera. Outro. HP. Olha a configuração dele aqui. Core i3. 4 GB de memória. 4 GB de memória. 128 GB de HD. 499 GB. Outro HP. Esse é um pavilhão. Tote Screen também. Olha só. Tela Tote. 499 GB. Ele tem aqui processador Intel 8ª geração Core i3. 8 GB de memória. 128 GB de HD. Windows 10, galera. Aqui um Laptop Gamer. Olha só que teclado lindão. Com esse acabamento aqui, essa iluminação vermelha. É um Acer. Vamos ver aqui se ele é Tote. Não. Esse aqui não é Tote. Não é Tote. É um Acer Gamer. Placa GeForce Core i5. Olha só. Todas as especificações dele estão aqui. Show de bola. Mas não tem o preço dele aqui, galera. Não tem o preço dele aqui. Retiraram. Vamos finalizar aqui os Laptops com esse HP 579, tela de 17.3 polegadas. Ele tem aqui um processador de 8ª geração Core i5 250 de HD e 80 de memória. É isso aí, galera. Mostrei para vocês aqui. Olha só a quantidade de Laptops. Os preços muito, mas muito bacana. É muito acessível um Laptop como esse aqui. Agora, vamos falar um pouquinho de Apple. Começando aqui, pessoal, então com esse iMac. Olha só. 27 polegadas. Com tela de retina 5K. 5K. Lindo, mas lindo. Lindo demais. Os preços iniciam em R$ 1.799. Passam por R$ 1.999 até R$ 2.299. Se você quer ver a configuração de todos os modelos, é só dar um pause aí no vídeo e você vai acompanhar direitinho. Tá certo? Então, olha só os valores. Coloque nos comentários se você sabe quanto custa esse computador no Brasil. Esse computador aqui que custa R$ 2.299, a versão completa dele, quanto custa aí no Brasil? Tecladinho aqui, característico do iMac, o mouse. Olha só. Lindo demais esse computador. Top, top, top. A única coisa que eu não gosto nesse computador aqui, pessoal, é o teclado. É o teclado. Faz falta um tecladinho numérico aqui do lado. Viver só com esses numerozinhos aqui de cima. Não sei como que pode. Mas, enfim, top demais o iMac. Partindo aqui pro lado, aqui, um MacBook Air. Lindão também. Olha só. É um Apple. Muito legal. R$ 999. E esse daqui, o Rosé. Muito lindo também. Tem a versão de R$ 899 e a versão de R$ 1.099. Esse daqui tem a versão de R$ 999 e a versão de R$ 1.299, galera. Caso vocês queiram conferir aí as configurações deles um pouco mais, ler um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade, é só vocês darem um pause aí no vídeo que vocês vão acompanhar. Bom, continuando aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos um MacBook Pro com um Touch Bar. De R$ 1.799, ele vai até R$ 2.499. É esse laptop aqui. Lindão, lindão. Olha só que legal. A maçãzinha aqui, pelo jeito não acende. Eu curto assim. Com a maçãzinha da Apple ali, iluminadinha, mais bonito. Outro aqui. Outro modelo. Modelos de R$ 1.099, R$ 1.299. E aqui, a mesma coisa. Esse MacBook Pro. Top, pequenininho. Modelos de R$ 1.299 e R$ 1.499. São os MacBooks Apple. Os computadores que eu acho bem legal também são esses All-in-One, que não tem mais CPU, né? Já está tudo aqui no monitor deles. É bem bacana. Olha só, R$ 579. Vem com esse monitorzão bem legal, bem top. A configuração dele aqui é uma tela, um monitor de 23.8 polegadas. Ele tem aí o processador de 8ª geração Core i3, 80 GB de memória, 256 GB de HD. E o Windows 10, o valor dele, R$ 579. Aqui tem um branquinho também da HP, uma outra versão. Esse aqui já bem mais carinho, R$ 999. A configuração, a tela é 23.8 polegadas também. Processador de 8ª geração Core i5. Então, tem processador mais avançado do que aquele outro ali. O HD é igual a 256 GB. A placa de gráficos dele é uma Ultra HD 630. Sistema operacional Windows 10. Olha só, que lindão. Uma barra de som. Aqui, muito lindo. O valor dele, R$ 999. Essa marca aqui, pessoal, é novidade pra mim. Razer Blade. Olha só. Sistema Microsoft. Razer Blade, 15 polegadas. Olha o teclado dele. Todo iluminado, coloridinho. Muito legal. Imagem, a qualidade sensacional também. Mas não poderia ser diferente, né, pessoal? Olha só o preço. R$ 2.599. Ultra fast, ultra small, ultra powerful. Ultra rápido, ultra pequeno. E ultra poderoso esse laptop aqui. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muitas opções de celular que eu mostrei aqui pra vocês. E também de notebooks e de wall-in-one. Enfim, eletrônicos. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E se tem algum produto que eu não mostrei. Você queria que eu tivesse mostrado? Coloca aí. Eu quero fazer os meus vídeos com o tema. Com os produtos que vocês querem ver. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Agradeço demais você que assistiu até aqui. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.